Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero e desejo que vocês estejam todas muito bem, sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem tá chegando agora e ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Fernanda Gabriele, sou a responsável pelo conteúdo aqui do canal Ateliê Gabi Crochê. Meus amores, bora lá pra mais um vídeo aqui nesse canal, onde eu vou tá trazendo pra vocês a produção de sete jogos de passadeira, né? Aqui a gente tem sete jogos de passadeira em um único modelo, que é o modelo Honey, tá? E sete combinações de cores aqui pra vocês se inspirar bastante e reproduzir aí no cantinho de vocês, no ateliê de vocês, tá bom? Então aqui, como eu falei pra vocês, são sete jogos de passadeira, todos com três peças, tá gente? Passadeiras maravilhosas, combinações de cores maravilhosas. Esse modelo, gente, é um modelinho muito lindo, muito lindo. Não é nada econômico, mas é lindo, gente. Vale a pena super reproduzir ele, porque é aquele chamariz pros nossos clientes, tá? Quando a gente fala que é um chamariz, não quer dizer que necessariamente tem que ser um tapete mais em conta, né? Um tapete mais simples, não, gente. É aquele modelo que você reproduz aí no seu ateliê e que chama bastante a atenção das suas clientes, tá? Então esse sim é um verdadeiro chamariz. Vou falar aqui pra vocês e vou mostrar também todos esses jogos. Lembrando que a gente tem o vlog todo detalhado de cada uma dessas peças, tá? Aqui eu vim trazer mais mesmo um vídeo de inspiração, né? Porque eu sei que tem muitas meninas que amam assistir aqueles vídeos onde mostra aquele tantão de peças, né? Pra elas tirarem aquele tantão de print, porque quem não gosta de tá tirando print. Gente, das combinações, a gente vê uma combinação ali, bateu o olho, gostou daquela combinação. A gente printa mesmo pra reproduzir, né? É como se diz a Lore, nada se cria, tudo se copia. Aqui, meus amores, eu vou tirar, tá? Vou mostrar um por um as minhas combinações de cores. Eu vou tentar mostrar pra vocês por ordem, tá? Conforme eu fui produzindo. Aqui, eu tenho alguns jogos que estão na minha pronta entrega, tá? E outros já foi vendidos. Mas a maioria está na pronta entrega. Caso você que tá assistindo esse vídeo tem interesse de adquirir alguma peça minha, eu vou deixar o link do meu Instagram, tá? No primeiro comentário fixado. Mas se eu esquecer, gente, vai na descrição, que na descrição sempre fica lá, tá? Você pode estar me chamando por lá, me manda o seu CEP, tá? Pra gente fazer a cotação do frete, ver quanto que fica aí pra sua região. Lembrando que eu faço o envio pelo aplicativo do Super Frete. Eu vou passar aqui os valores, tá? Aqui eu vendo cada jogo desse daqui. Então, eu vou abrir aqui o primeiro e vou mostrar pra vocês. Ah, gente, deixa eu fazer aquele convite bem rapidinho pra você que tá chegando aqui e ainda não é inscrito. Te convido a se inscrever. Ativar o sininho de notificações, irmão, a todos. Pra vocês não perderem nada, tá? Pra ficar por dentro de tudo que eu trazer aqui pra vocês. E se você que tá assistindo gosta muito mesmo de vídeos assim, já deixa o like, gente. Já deixa o like no início do vídeo, que é pra não correr o risco de quando chegar lá no final, você se esquecer do like. O like, ele é muito, muito importante mesmo, tá? É a forma que tem de você avaliar o nosso conteúdo. Agora sim, bora lá abrir aqui o nosso primeiro jogo. E o meu primeiro jogo, meus amores, o primeiro de sete foi esse daqui. Olha que combinação maravilhosa, perfeita. Eu amo essas tons aqui, né? Que são os tons de azul. Gente, olha que lindão. Aqui eu coloquei um dos meus tapetes aberto só pra vocês verem, tá? Porque o meu espaço aqui, gente, ele é um pouco reduzido e ainda tá pegando sol ali no cantinho. Dá pra vocês verem. Aí eu coloquei aqui um dos tapetes aberto só pra vocês terem mais ou menos a noção de como que fica, tá? Aqui, gente, esse tapete ele ficou 75 por 52, tá? Esse daqui eu lembro que foi um dos maiores que ficou, né? Esse daqui. E o último, eles passaram, né? De 1,20m a passadeira e os tapetes passaram de 70cm. Olha esse daqui. Utilizei a flor rasteira, gente. Essa florzinha rasteira, eu tenho vídeo aula aqui no meu canal. Eu utilizei o pacífico da Barroca e o gramado. Utilizei o areia, o celeste e o azul marinho pra compor essa combinação. E olha só, gente. A minha passadeira, ela tem oito flores, tá? Então, ela ficou com 1,27m de comprimento e 52 de largura. Gente, isso mesmo, né? Porque eu tava aqui pensando, né? Quanto que ela tinha ficado. Mas eu acho que é 52 mesmo. Porque, gente, eu padronizo aqui a mesma quantidade de carreiras para todas as minhas peças. Tá tanto quanto os tapetes quanto a passadeira. Eu faço 12 carreiras mais o bico de acabamento. Gente, olha só que lindão. A minha passadeira tem oito flores, tá? A mesma distribuição de cores do meu tapete. E esse daqui, gente, até o momento está disponível na minha pronta entrega. Olha só que bico lindo. Esse bico com esse ponto pegado aqui por trás, tá? Como eu falei pra vocês, está disponível na minha pronta entrega. Esse daqui no valor de 190 reais, tá bom? É um jogo, gente, assim, que fica bem lindão, tá? É pesado. Aqui, o areia é fio 8, tá? O restante é fio 6. Eu não tenho problema de estar intercalando fio 8 com fio 6, tá? O meu tapete é um tapete que não fica molengo, tá? Fica bem durinho. Assim, durinho não, tá, gente? Mas fica bom o caimento dele, o assentamento dele, tá? Então, se você quer adquirir alguma dessas peças que eu vou mostrar pra vocês que está na minha pronta entrega, é só me chamar lá pelo Instagram, tá bom? E você já me manda a fotinha da peça que você viu que a gente faz a cotação do frete. Vou colocar aqui a minha segunda produção. Meus amores, e olha só o nosso segundo jogo de 7. Que combinação maravilhosa essa daqui, hein, gente? Quem me acompanha aqui viu a saga que foi pra fazer essa combinação. Não tava dando certo, não tava acertando a combinação. E por final, gente, falei, vou fazer lilás, rosa chá e o beterraba mesmo, seja o que Deus quiser. E no final não deu certo. Olha que combinação linda, maravilhosa que eu tenho o meu tapete. Eu coloquei ele aqui, né, porque ele é menor, então ele cabe aqui mais ou menos pra vocês verem a lindeza que é. Gente, modelinho Honey. Vou deixar na descrição do vídeo pra vocês o link do passo a passo, tá? Utilizei uma flor rasteira e uma catavento modificada. Também tem o vídeo rola dessa flor catavento modificada aqui no meu canal, tá bom? Eu utilizei o buquê da Barroco, o verde é o folha, o lilás, o rosa chá, o beterraba e o marsala pra compor a minha combinação. Maravilhoso, né? Esse daqui, gente, ele, se eu não me engano, ele ficou 72 por 52. Lá no vlog eu falo tudo certinho pra vocês. Olha só a minha passadeira com oito flores também. Gente, como eu falei, meu espaço é pequenininho, mas tem o vlog de tudo aí. Tem foto desses jogos aqui todos na minha comunidade, tá? Conforme eu fui produzindo, eu vim deixando disponível aí pra vocês as fotinhas desses jogos maravilhosos, gente. Perfeita essa combinação de cores, né? Esse jogo aqui, ele foi vendido já, tá? No valor de R$190,00. Mas, gente, não tinha nem como não vender ele rápido, né? Porque essa combinação de cores tá um sucesso. A minha passadeira, gente, eu não recordo muito bem essas daqui, tá? Eu só lembro do primeiro e da última que ficaram meio que assim padronizado, né? Que eu utilizei fio oito na base. Mas o restante aqui, e teve um, que é o laranja, que eu vou mostrar pra vocês no seguinte jogo, tá? Que ele ficou menor, porque eu fiz ele com uma flor a menos, tá? Então, tirando o jogo com laranja, as outras passadeiras que não tem fio oito, ficaram padronizadas entre 1,22m e 1,25m por aí, tá? Eu não me recordo bem, mas lá no vlog eu falo tudo pra vocês. Olha que lindeza, gente. Essa combinação de cores, perfeito. Vou colocar aqui o próximo jogo pra vocês. E esse daqui foi o nosso terceiro jogo de sete, meus amores. Olha só que coisa linda, maravilhosa. Esse daqui, a minha passadeira ficou um pouquinho menor, tá? Porém, os meus tapetes não ficaram tão menores. Ficaram padronizados ali nos 70cm por 52 de largura. Lá no vlog eu falo tudo certinho pra vocês. Eu vou deixar uma playlist, tá? É uma tela final com a playlist de todos os jogos de passadeira que eu já fiz no modelinho Honey. Então, vai lá na playlist se vocês querem ver outras cores além dessas daqui que eu já estou mostrando pra vocês. Aqui o meu tapete, meus amores. Eu utilizei o coral estonado, tá? O laranja e o café com leite. E também utilizei aqui pra detalhes, meus amores, esse daqui que é o café. Tá vendo aqui, gente? Esse aqui é um salmão. O salmão, gente, o coral estonado é como se fosse um salmão mais clarinho, sabe? Mas bem clarinho mesmo. Aí aqui, como o meu coral estonado não tinha mais, né? Eu passei esse salmão mais forte pra fazer os detalhes. E ficou lindo, né? Olha só a minha passadeira, meus amores. Ela com sete flores. Acho que ela ficou me medindo um metro e doze, um metro e quinze. Não lembro, tá? Mas foi nessa medida aí, mais ou menos. Esse daqui ainda não está arrematado, meus amores. Falta fazer os arremates desse lindão. E ele está na minha pronta entrega, tá? No valor de cento e sessenta reais. Esse daqui é mais baratinho porque ficou menor, né? A minha passadeira. Não chegou nem a um metro e dezoito. E se tivesse chegado, eu teria colocado no mesmo valor dos outros. Porém, como ficou com essa medida, acho que foi um metro e doze mais ou menos, um metro e quinze. Eu coloquei por cento e sessenta reais. Gente, ficou muito linda essa combinação, né? Que coisa maravilhosa. Nas minhas florzinhas, eu utilizei no miolo. É uma tonalidade de café que eu tinha aqui. É muito antigo, quando vinha aqueles café bem escurão mesmo, quase preto. Pois é bem desse lote aí mesmo. E aí, as pétalas, eu utilizei o abóbora e o verdinho. É o verde limão da Milano. Então, esse daqui também está na minha pronta entrega. Agora, eu vou colocar aqui o nosso próximo jogo. Gente, e olha essa combinação de cores aqui. Para tudo, Brasil. Abalou Paris essa combinação de cores, né? Ficou muito lindo. Aqui, eu utilizei nas minhas flor, flor rasteira. É o antúrio da Barroco com folha. Utilizei esse daqui, um caque, tá? Na minha base. Salmão, o telha e o marsala. Gente, olha que perfeição que ficou essa combinação de cores. Não tenho o que falar. Esse marsala, gente, eu amei utilizar ele. Utilizei, acho que em três jogos, essa tonalidade de cor aqui, ó. E ele dá super certo. Gente, a gente olha assim e fala, ah, essas cores não combinam. Combina sim. Faz o teste que dá certo. Aqui, eu tenho o meu tapete. Olha só esse bico. Coisa mais linda, tá? No vlog de produção dele, eu falo todas as medidas. Mas esse daqui, gente, ficou 70 por 52. Certeza. Minha respiração tá um pouco cansada, né, gente? Tá calor. Tô gravando aqui pra vocês. Coloquei a bancada em cima da cama pra poder gravar. Então, fica um pouco ruim aqui na hora de falar, tá? A minha passadeira com oito flores. Olha que coisa maravilhosa, perfeita que tá, gente. Nossa Senhora. Esse jogo é muito lindo. Ele é maravilhoso de tá fazendo. Se você ainda não fez, eu super indico vocês a estarem fazendo. Olha, eu fui mexer aqui, ó. Estraguei a imagem de vocês, né? Mas aqui, eu tenho o vlog. Tem a fotinha aqui no meu canal, tá? Vocês podem ficar à vontade pra tá tirando o print de vocês e usar como foto de inspiração, tá? Eu aconselho vocês passar pra cliente de vocês que vocês fazem com cores parecidas, certinho? Aqui, gente, a maioria desses barbantes que eu utilizei nessa peça aqui são da marca Euro Roma, tá? Só esse marshal aqui que é da Apolo. E olha só que coisa linda, né? Minha passadeira, ela tá com... Vou colocar o metro e vinte, tá aqui o padrão. Já estão todos descansados, então não tem como encolher mais. Eu acho que não, né? Porque já tem, ó, muitos dias que eu finalizei esse jogo aqui. Tá na minha pronta entrega no valor de cento e noventa reais também. Agora eu vou colocar aqui o próximo jogo com vocês. E olha essa combinação, mostrando pra vocês o meu preferido. A combinação que abalou Paris, estremeceu Roma e foi por aí afora, gente. Porque essa combinação de cores tá maravilhosa. Gente, perfeita, perfeita, perfeita. Aqui tá de tardezinha, gente. De tardezinha, assim, deve ser quase umas quatro horas da tarde, se já não for mais de quatro horas, tá? Então o sol fica um pouco meio estranho, né? A iluminação aqui pra vocês. Mas eu tenho o vlog aqui dessa produção maravilhosa. Lá eu passo todos os detalhes, todas as informações que tem pra ser passada desse jogo lindo, maravilhoso, dessa combinação que... Não, não tem o que falar, gente. Eu tô apaixonada. Ficou muito bonito, né? Eu utilizei o Merlot da Barroco com folha, o Rosa Bebê, o Malva e o Bordô, gente. E coloquei pra detalhes o café e ficou lindo, né? Perfeito demais essa combinação de cores. Olha só, gente, a minha passadeira com oito flores. Fica bem lindo, gente. Bem lindo. E é aquela coisa pra quem não gosta, né, do cru, gosta de cores mais escuras na base, gente. Essa combinação é a combinação certa, né? Vocês podem ver que até agora que eu mostrei pra vocês não teve, né, nenhuma base no cru. Gente, eu tô optando fazer os meus jogos, principalmente de passadeira, com tons mais escuros. Na base, lógico, gente, eu utilizei sim o cru, tá? Os dois últimos jogos que eu vou mostrar aqui pra vocês, eu usei sim o cru. Porém, um era pra... Era tipo uma encomenda, barra, pronto, entrega. E aí, eu utilizei o cru. E o outro, eu falei assim, já que eu tô trabalhando com o cru mesmo, vou botar o cru aqui, porque eu não fiz nenhum com o cru, né? E a gente tem que ter pra todos os gostos. Essa combinação aqui, gente, eu tirei uma fotinha, assim, quando eu tava gravando o vlog, né? Aquele print que a gente tira do vídeo, eu tirei uma foto e postei nos meus status. As minhas clientes amaram de paixão essa combinação de cores aqui. Mas como eu fiz, gente, já tava, assim, mais no meio do mês. A gente sabe que meio do mês aqui, pra mim, pra minha região, é um pouquinho complicado, né? E eu não postei mais. Aí, eu vou tá postando, eu quero tá tirando fotos e postando pra ver como que vai ser, né? Agora que a gente já tá nessa retinha final do mês, né? Finalzinho de mês. Ali até o dia 5, dia 10, por aí, é bom de vendas, né? Então, vamos ver. Se Deus quiser, vai sair rapidinho aqui. Então, essa daqui foi a minha combinação. Falei as cores que eu tirei pra vocês. A minha passadeira tem aproximadamente... Vou colocar 1,20m também, tá? Gente, elas não ficaram menor nenhum, tá? Se eu falar pra vocês que tem com 8 flores e foi feita tudo no fio 6, vocês podem ter certeza que nenhuma delas ficaram com menos de 1,20m. A não ser o laranja, que tem uma flor a menos, tá? Então, esse daqui tá na minha pronta entrega, no valor de R$190,00. Gente, e olha esse daqui em tons terrosos. Cadê as amantes aí daqueles tons mais neutros, né? Que são os tons terrosos. Tem algum aí, se tem, já deixa aqui pra mim, nesse momento do vídeo, coraçãozinhos marrom. Gente, e esse daqui, tons terrosos, eu já falei várias vezes, não tinha muitas vendas, não tinha muita procura. Porém, de um tempo pra cá, gente, eu tenho me aventurada a produzir esses tons, assim, né? Com preto, chumbo, cinza, tons terrosos. E tudo quanto eu tenho feito nesses tons terrosos, tem saído, assim, ó, bem rapidinho. Inclusive, eu fiz um par de tapetes, né? É, chamariz, nessa mesma combinação de cores aqui. E aí, a cliente já viu e comprou. Falou assim, você não tem jogo de passadeira, não? Mandei as fotos pra ela. Ela falou, não. É, eu queria no mesmo tom do par de tapete. Mas, eu quero nesse modelinho aqui, que é o modelinho Honey. Então, do mesmo jeito, gente, que eu fiz o par de tapete, né? Eu fiz essa combinação, porque o par de tapete é nos tons terrosos, mas é retangular. Esse daqui é oval. Olha só, coisa maravilhosa. Vai passar umas ararinhas aí pra vocês, gente. Coisa mais linda do mundo que ficou. Olha o meu tapete, perfeito. E aí, como eu já tava querendo reproduzir, né, gente, alguma produção tons terrosos, eu falei, vou fazer, né? Já que a cliente tá perguntando, eu vou fazer. Mas aí, gente, fiz sem, como é que eu vou falar? Sem compromisso com a cliente, né? Se ela não quisesse, tava tudo bem. Aí, eu fiz, mandei a foto pra ela e ela pode deixar aí que eu quero. Então, aqui, eu tenho esse lindão nos tons terrosos. Eu utilizei a minha flor, é um multicolor, mais em conta, tá? Ela é verde, degradê de vermelho, verde ou verde, musgo. Utilizei o cru, um bege, o camurça e o café pra compor essa combinação de cores. Olha que lindão essa combinação de cores. Maravilhosa, né? Agora, eu vou colocar aqui com vocês o nosso último jogo, gente, e não menos importante, porque também ficou muito lindo. E o nosso último jogo, meus amores, esse lindão maravilhoso aqui, o meu sal resolveu e... Dá uma sumidinha, tá? Mas agora, ele deve aparecer por aí. Regalado, não, gente. Aqui, eu tenho o meu último jogo com essas cores aqui maravilhosas, né, gente? Falei assim, como a gente tá no final do ano, não pode faltar aquele vermelhinho na nossa pronta entrega, né? Aqui, eu utilizei o multicolor, a cor nova da Barroco, que é o bossa nova, o verde musgo. Utilizei o cru fio 8, melancia fio 6, vermelho fio 6 e o marsala no fio 8. Gente, olha que lindão. A medida dos meus tapetes foram de 75 por 52. Olha só a minha passadeira, gente. Que lindona que ficou essa passadeira. Não cabe aqui na tela toda pra vocês, porque ela ficou bem grande, tá? 1,30m de comprimento por 53 de largura, gente. Então, assim, ficou um baita de uma passadeira, né? Esse jogo aqui tá maravilhoso, gente. Olha só pra esse final de ano, pra você tá aí enfeitando a sua casa pra receber os seus familiares. Olha que combinação linda passando aí pra vocês, tá? Esse jogo aqui está disponível na minha pronta entrega no valor de 190 reais. Gente, apaixonada. Olha só aquela coisa que eu falei pra vocês do marsala, né? Que a gente pensa assim, ah, não dá certo. A gente sabe que marsala com vermelho dá certo, né? Mas ele dá certo em qualquer cor que você colocar aqui, daria certo, gente. Até com um laranja aqui, um amarelo, ia ficar bem lindão esse marsala nos detalhes. Gente, eu amei tá utilizando ele. Ele é um fio 8 também, não sei se eu falei pra vocês, tá? E aqui, como eu passei todas as informações, agora eu vou colocar todos os meus jogos sobre a minha bancada pra vir falar pra vocês o valor que tem aqui na minha produção. Voltei aqui, meus amores, com todos os meus jogos aqui e olha isso. Que coisa linda, maravilhosa, né? Temos 7 jogos perfeitos aqui, gente, com combinações lindíssimas. E se você gostou de algum, agora é o momento de você deixar aqui pra mim nos comentários qual foi o seu jogo de passadeira preferido, meus amores? Como eu falei pra vocês, eu vou deixar na descrição do vídeo o link do passo a passo das flores que eu utilizei e desse modelinho, que é o modelinho Honey. No momento, eu tenho a videoaula do tapete, do encaixe do vaso e da tampa do vaso. Mas já estarei providenciando pra vocês a videoaula da nossa passadeira, tá bom? E aqui, antes de eu passar o valorzinho que eu tenho aqui de produção de jogos de passadeira, quero falar pra vocês o que que eu tenho a dizer sobre, né, estar trabalhando com coleções. Eu peguei essa ideia lá no canal da Rai, meus amores, crochê da Rai Atelier, tá? E, assim, gente, depois que eu trouxe essa forma que ela trabalha lá, né, que ela trabalha muito por coleções, eu me senti mais produtiva, mais ágil, gente, porque, assim, eu foco ali, né, eu tiro ali sempre de cinco pra cima produções de um modelo só, né, com várias combinações. E ali, como a gente faz um modelo só, gente, a gente sabe, né, que a gente fica, assim, mais ágil conforme a gente faz o primeiro, o segundo, né, que a gente não precisa mais estar ali fazendo pela videoaula, que a gente já consegue fazer ali a contagem de pontos certinha. Então, depois, gente, que eu trouxe pra cá essa forma de trabalhar, né, que é com coleções, eu me surpreendi bastante, gente, bastante mesmo. E vocês vão ver na minha produção do mês. Esse mês de novembro, gente, eu trabalhei, né, no início do mês, eu trabalhei bastante como hora extra. Mas, agora, no finalzinho do mês, eu já não tô conseguindo mais fazer hora extra, porque eu já tô trabalhando, assim, ó, gente, muito mesmo, com várias produções, então, eu não tô tirando aquela horinha extra ali pra trabalhar com outros trabalhos, tá? Eu já pego ali uma peça e vou com ela até terminar, já inicio a outra, já deixo ela pronta, preparada pro dia seguinte, pra no dia seguinte eu já vim ficar mais fácil, entendeu? Pra tá trabalhando, eu tô fazendo assim agora. E vocês vão ver o resultado na minha produção do mês, gente, porque foi um mês, assim, bem produtivo, bem maravilhoso, esse mês de novembro, tá bom? Então, agora aqui, meus amores, que eu já falei pra vocês que eu tô amando demais trabalhar com coleções, né, amo trabalhar com hora extra, quero falar pra vocês aqui o valorzinho de produção que a gente tem aqui. Aqui, meus amores, eu tenho um valor em reais, tá, de mil e trezentos reais de produção. Gente, maravilhosos esses jogos aqui, né, dá pra gente fazer e lucrar bastante com eles, porque, como eu falei, não é um jogo, gente, que fica, assim, econômico, não é de jeito nenhum. Cada jogo desse aqui, meus amores, não tem menos de um quilo e quatrocentas gramas de jeito nenhum, tá? É de um quilo e quinhentos pra cima os meus jogos de passadeira, tá? Porém, eu consigo vender ele, sim, mais acessível, mais acessível, porém, com um valorzinho melhor, né? Por exemplo, eu tenho aqui vários outros modelos de jogos de passadeira que eu vendo no valor de cento e quarenta, cento e cinquenta, cento e sessenta reais. Esse daqui é um dos meus jogos, assim, que até o momento, né, eu tenho, é o mais caro na minha pronta entrega, esse modelinho aqui de cento e noventa reais. Porque eu sei, gente, eu conheço o meu público. Aqui na minha região, se eu colocar um jogo a duzentos e vinte reais, a duzentos e quarenta, é só se for por encomenda mesmo. Na pronta entrega, não sai, tá? Então, eu prefiro trazer esses jogos, assim, que não é tão luxuoso, mas tem o seu charme, né, e agrega ali o seu valor, porque tem um bico mais trabalhado, né? A gente pode utilizar várias cores. Como eu falei, é um jogo, gente, que é pesado, mas olha aqui pra vocês verem que a gente faz bastante troca de cores, tá vendo? Então, é... Por ter tanta troca de cores, assim, ele se... Não se torna gastão, tá? Então, sim, gente, eu amo fazer esse modelinho. Se você não fez, eu te aconselho a estar reproduzindo e ver como é que vai ser a saída, a pedida aí para os seus clientes. O meu vídeo de hoje foi esse, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se chegou até aqui e ainda não deixou o meu comentário, deixem um comentário pra mim, não tem tempo de comentar. Deixem qualquer emoji que eu vou saber que você chegou até o final desse vídeo. Então, um beijão no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí